Tá, deixa eu dar uma olhadinha no meu baralho rapidinho Que a gente ganhou cartas novas Se bem que, mano, meu baralho tá bom Eu vou tentar ganhar com esse baralho aqui mesmo Se der ruim, aí a gente começa a mexer Chegamos no último reino Grande loucura aqui, cheio de livros O bilhete diz Saudações, caso você esteja lendo isso é porque desejo desafiar a mim Magníficos, para um duelo de cartas Entretanto, para ter esse privilégio, você terá que derrotar meus três pupilos Cabe a você descobrir a localização deles Atenciosamente magníficos Caralho, esses livros Não parece um monte de Among Us Aqui, ó, tudo SUS Olha lá, não parecem as cabeças quadradas do Among Us Se o Among Us tivesse a cabeça quadrada Monóculo peculiar, você o coloca Ah, olha aí, agora eu consigo Enxergar coisas A parte de dentro do baú está coberta de uma gosma verde Mas você encontra um pacote de cartas Mago estimulado Pague 3 de energia para aumentar o poder da vida dessa criatura Essa criatura morre se quem é postura não controla nenhuma carta Mox Outro urso Ok Bilhete diz Saudações, caso você esteja lendo Isso é porque, tá Tem uma caveira aqui no lugar Calma, cada lugar está uma caveira Ah, não, são símbolos, na verdade Esse é o que mata direto Não, esse aqui é o aéreo Esse aqui é o que mata direto de novo, eu acho Ah, então é isso Eita porra Arg A dor é insuportável Meus órgãos estão derretendo Viu só, o Magnificus me transformou em Grr, gosma Como parte do exame final Só tenho que derrotar mais uma pessoa Então, então conquistarei o meu lugar de direito Meu lugar de direito no baralho do mestre Serei uma das melhores cartas dele Arg, nada vai me impedir Tá bom, vamos lá Meu Deus, essa criatura é igual ao número de joias verdes No lado do tabuleiro de quem ia controlar Mox de esmeralda Enquanto essa criatura de joia no tabuleiro Concede uma joia verde a quem ia possuir Entendi, então todas essas cartas vão ter um de ataque Ah, mano, quando eu saio Mano, quando eu saio com o louva-a-deus na mão É muito OP, cara O louva-a-deus é muito OP Ah, não é verdade, mas... Nossa, eu fui muito burro, cara Óbvio, o louva-a-deus ia me matar É claro Nossa, eu fui muito burro agora Nossa, eu fui mais burro ainda agora É verdade, eu esqueci que o gato é só sacrifício infinito Ele não é dois sacrifícios Nossa, já vai, me mata Me mata, me mata Vamos começar de novo Vamos começar de novo Me mata, me mata Pode me matar Eu mereço Ir pra vala O que é isso? Águia Não dá pra ganhar Me mata, me mata Calma, filhos Calma Vamos deixar a toca pra gerar mais coelho Como assim pra gerar mais coelho, cara? A toca gera coelho por rodada? E não quando ela entra só? Nossa, a criatura entra em jogo Cria um coelho na sua mão Uma carta coelho Tem zero de poder, um de vida Ela não cria mais coelho Como assim criar mais coelho? Um por rodada? Ué Não, não faz sentido Então tá errado a descrição, pô Tem gente falando que não Ué, mas aí tá escrito errado, porra Como é que eu vou saber que é isso? Quando essa criatura entra em jogo Ela entra em jogo quando ela é invocada Acabou Cria um coelho na sua mão Pô, se ela cria um por rodada É bem OP Vamos de novo Reciclar essa mão Tá Essa mão tá um pouquinho melhor Aqui é tudo a mesma ideia Dá quase pra ganhar nesse turno Que loucura Ok A criatura consegue Três de sangue Em vez de um Ser sacrificado Tranquilo É, aqui a gente só vai Atacar Precisa botar mais pompa Se eu ficar nisso aqui, ó Até eu comprar outra águia Acabou, eu ganho Tá ligado? Não preciso fazer mais nada Até eu comprar outra águia Eu tenho três no deck Eu acho, né? Filho Se o jogo é quebrado A culpa não é minha Isso aqui chama-se Estratégia Simples assim Dou três Ele me dá três Dou três Ele me dá três Aí GG Agora que a gente faz Invoca você Invoca você Você em você Aqui E bate Easy O cara é bom, hein? Não, por favor Por favor Avisa ao mestre que passei Ele nem vai perceber a diferença Aqui Pega este pacote Ok Bichinhos do faraó Ah tá Eu já tinha esse aqui, né? Tudo bloqueio aqui Tudo diante dela Tem um celular Beleza Show Bora, bora, bora Posso abrir essa porta Para você Arg Obrigado Mas calma Já tinha um quarto Ah, aqui deve ser o vendedor, né? Cartas coletadas Ah não Calma Aqui é para eu mexer No meu deck É isso? Ah não Ele tá me mostrando Quantas cartas Eu já coletei De cada arquétipo Entendi Olha Tá faltando ainda Uma, duas, três Quatro, cinco Faltam seis cartas de sangue Que eu não vi ainda, cara Que simplesmente não vieram Para tudo isso Será que esses pacotes que vende nos NPC é melhor que os pacotes que eu ganho? Eu acho que não é não Porque eu tô guardando meus dentes e não tô gastando Mas é que... Oh caralho Oh cacete Por que você spawna virado para o outro lado? Caramba Ah, tem que achar os itens daqui Ih Ah, entendi Aqui dá para descer também? Não Você encontra um pacote de cartas e uma pilha de instrumentos Ok, adoro Roupeira Quando o espaço existir É preciso agir A sua criatura se move para esse espaço E recebe o golpe Já tinha Nem vou ler essas cartas desse arquétipo aqui, cara Eu não vou usar essas porra O nego de treino encara você com olhos vazios Repentidamente ele começa a se mover I Mago de força Impede que essa criatura seja atacada por outra Caralho, ele fica aí no campo, é isso? Mago de treino Que porra é esses magos, cara? Beleza Eu tô doido Eu vejo literalmente a mesma mão Tipo, literalmente a mesma mão que eu tinha Beleza Não é possível um negócio desse, né? Olha isso, cara! Vai tomar no cu esse jogo, mano Que coisa roubada, velho Ainda bem que o cara não faz nada do outro lado Então, tipo Talvez eu nem devesse ter jogado Devia só ter Esperado Que ele ia continuar não fazendo nada Agora que eu vou fazer alguma coisa Talvez ele faça alguma coisa, tá ligado? Ah não, não faz nada Tá, esse cara é só pra Pô, é É isso Eu devia até ter ficado mais tempo aqui Pra farmar dente Se pá Testa a toca Mano, não tem o que testar a toca A toca literalmente Só se o jogo é ruim Se o jogo for ruim De escrever errado Porque não faz o menor sentido O que vocês falaram De ele regenerar toda a rodada Não teve nenhuma carta até agora Com texto errado E esse texto não é nem ambíguo Ele é bem claro No que ele fala Não faz sentido nenhum Ter que testar essa toca Ué? Ele é um boneco de treino mesmo Ué, mas eu posso ficar aqui Tipo, farmando dente Por exemplo? Eu não ganho dente Nenhum aqui, será? É, vamos testar Calma É Aqui Os dois saem Aqui, aqui eu já dou 5 Depois aqui eu vou dar mais 7 Tá, aqui eu vou dar 8 no total Preciso de 4 Até pra eu ganhar 4 dentes de sobra Ganho Mas aí é roubadíssimo Eu vou ficar aqui Eu posso ficar farmando aqui? O boneco retorna a posição que estava Com o rangido E o brilho dos olhos dele Desaparece novamente O boneco vai ser quase vazio Se de repente ele vai se mover Não é possível Ele vai me deixar ficar fazendo isso Ok, eu vou ficar farmando E daí eu vou comprar uns pacotes Muito OP eventualmente Quinto OP Vocês evoluíram Perfeito E aqui eu vou dar 8 De novo Agora eu teoricamente Ganho 5 dentes Olha lá Fui pra 20 Caramba, vagabundo Não é possível isso aqui Isso aqui tem que ter alguma coisa errada Eu ainda não sei os códigos daqui Olha, ele tá com uns bagulhos aqui nele Tem que descobrir esse código Será que é as cartas dele? Eu não vi Não, as cartas dele não tem poder Cara, o que que está acontecendo aqui, vagabundo? Tem que ter alguma coisa Rolando neste recinto, tá? Não faz sentido O jogo me deixar ficar farmando aqui Alguma coisa tem que estar rolando Eu não sei o que é Olha lá Mais 5 dentes Desaparece novamente Que símbolo é esse? Dedo do meio, cara É um cogumelo pra baixo Não vai ser os mesmos símbolos Lá de baixo, né? É Ah, calma Vamos dar mais uma explorada Cara, tem que ser ali em torno dele, ó Porque tá vendo que tem esses bagulhos aqui, ó Indicando É exatamente o que rola Em torno dele Aqui, ó Isso aqui não aparecem lá Parece a se mover Cara Se eu perder Será que eu perco por deck out? Existe essa possibilidade? Isso aqui é o número de cartas que tem no deck, né? Mas calma aí Antes de eu perder por deck out Eu vou farmar mais uma vez aqui, hein? É Dá mais uma farmadinha, né, filhos? Aqui o máximo que eu consigo dar É só mais esse aqui de dano, né? É, porque aí o que acontece? O que acontece? A gente vai lá e compra umas cartas Acho que eu vou farmar mais uma vezinha aqui, pelo menos Eu nem sei se é isso que vai resolver, né? Mas assim, eu já percebi que Esse jogo é uma mescla de Yu-Gi-Oh! com Hearthstone, né? Em vários aspectos Tem várias referências e coisas parecidas No Yu-Gi-Oh! se você não... Não sei no Hearthstone, mas no Yu-Gi-Oh! se você não tem mais carta pra comprar O duelo acaba, né? Então assim Eu imagino que aqui vai ser algo parecido Mais uns dentinhos pra mim Agora tá bom, né? Também tá bom Não quero ficar abusando do jogo Nem sei se é isso Isso aqui tá com um cara que vai dar ruim, né? Vai dar ruim Ele vai me roubar esses dentes de volta Acho que eu tô perdendo meu tempo É, vamos só deixar ele ganhar Se é que é isso, né? Vamos testar Os cards acabaram A fome se instala É isso? WTF? Mas por que quem spawnou o bicho dele? Bom, essa deve ser uma regra secreta do jogo Talvez sempre vai spawnar Spawnar o bicho Pode ganhar já, inclusive Bom, então era isso mesmo O boneco retorna a posição que estava com o rangido E o brilho dos olhos dele desaparece novamente Ué? Não é isso? Cara, pior que eu nem prestei atenção Se as cartas dele tinham algum atributo, velho Mas acho que não Eram só bichos Cara Não sei o que que foi então Não vai ser lá embaixo Não faz sentido Tem que ser nessa sala Tá ligado? Cara, tem que ser O que que ele tá segurando? Ele tá segurando Não sei lá o que que ele tá segurando, cara Botão que não dá pra interagir Esse botão, na verdade, deve ser só quando vai Eu liberar aqui, né Ele abre ali a próxima sala O boneco retorna a posição que estava com o rangido E o brilho dos olhos dele desaparece novamente Esses símbolos que estão aqui não são nada Não tô nada ali nele Rangido O brilho dos olhos dele desaparece novamente Aham Cara Não sei, chat Não sei Eu não sei Pode liberar Pode liberar o chat Eu não faço ideia Aqui eu fui vencido Eu desisto Já tá tarde demais Pra eu ficar perdendo tempo aqui Você está mexendo com seu deck O seu coração está corto Porque eles em volta Hã? Só atacar os bichos deles Destrói os bonecos Ele é um alvo Mas o bicho dele não pode ser destruído Espero que essa criatura seja atacada por outra Ah não Mas esses bichos podem ser atacados Nossa, e as cartas entram com o símbolo Meu Deus Meu Deus do céu Acredito que era só isso Cara Eu não acredito que era só isso Pior que eu não vou conseguir Porque Ai caralho O caribu vai ganhar o duelo Antes de eu fazer isso Calma Talvez dê tempo ainda Caveira Braço É, eu vou ganhar de novo A gente vai precisar usar os bichos fracos Ah, na verdade eu não preciso Só fazer o chute aqui Já sei qual que é o primeiro caveira Braço Outro eu vou acertar eventualmente Pronto Meu Deus Que era só fazer isso Cara Vai tomar no cu Pô, mas isso aqui é muito bad game design Cara, porque Eu farmeio muito de De dentes, velho Olha a mina da cabeça de gelo Pior bom, ela criou uma boca de bobina no lugar de onde isso tava Reciclo a mão Meu Deus do céu De novo veio a Quase a mesma mão que eu já tinha Quase a mesma mão Ah mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Dá uma mão decente aí, vai Obrigado Na verdade eu já fiz merda Era pra eu ter invocado a toca, né É, tá vendo? Agora eu não tenho como invocar O lobo, por exemplo Que eu teria se eu tivesse jogado a toca Em cima do esquilo Mas tudo bem É O que a gente vai fazer aqui? A gente vai só atacar por enquanto Fazer o que? Vamos perder o louva a Deus Na próxima rodada ainda Vou pegar uma carta mox Essas aqui são as cartas mox A tua irmã, ela criou uma mox de rubi no lugar de onde estava Cara, deixa essa carta ali me atacando Foda-se, eu vou invocar o lobo Não vou invocar a águia ainda Mata esse bicho Vai criar um mox aí, não vai? Isso O lobo vai transcender Vai matar esses dois no coiso Tá, a gente tem a gato Por enquanto não vai fazer nada Tá zero a zero Ok, a gente pode dar mais um ataque aqui Matou a bruxa lá atrás Perfeito Aquele cara não ganha ataque mesmo Então tá tranquilo, tá ligado? Agora eu posso dar três Mais três eu ganho, né? Um, dois, três Um, dois, três É isso Beleza Bom, e se eu não for o carro chefe da estratégia dele Não importa Ele pode me usar até como bucha de canhão Eu domino a arte da desilusão Pega este pacote Muito obrigado Maga aprendiz Essa criatura mox aqui Essa criatura mox aqui é posicionada com uma carta mox Mestre Lara nu Aeron diz que quando essa criatura causa dano direto Compra uma carta para cada ponto de dano causado Interessante, hein? Essa carta não é ruim não, hein? Dois ratos Ok Vá E o bicho tá ali ainda Se eu quiser ficar realmente farmando Eu posso, cara O bilhete diz Aqueles que desejam fortunas Encontrarão o selo de cima O bilhete diz Aqueles que ouvem mal Encontrarão o selo de baixo Ou aqueles que ouvem muito bem O bilhete diz Aqueles que não temem a escuridão Encontrarão o selo do meio Apenas uma única carta no baú Coelho Ah, mas já esqueci tudo Escuridão Não temem a escuridão Selo do meio Desejam fortunas Selo de cima Ouvem mal Encontrarão o selo de baixo Ouço que ouvem muito bem Não tem medo da escuridão Bicho aquático Qual que é o de cima mesmo? Não tem medo do mal Não Meu Deus Esqueci tudo Fortunas Os caras querem fortunas Filhos Quem que é fortuna? Sei lá quem que é fortuna Isso aqui é uma lupa? Ah, não é Coloca aí o de baixo Que ouvem bem E não ouvem bem É os mortos Provavelmente Não Quem ouve bem Esse braço é o que? Escuridão Será que a escuridão Não é os caras lá de baixo? É os caveira? Não tem medo da escuridão? E aí o de cima É quem mesmo? Que quer dinheiro Quer fortunas Quem que é fortunas? O ser humano Aquilo ali é pra ser o braço De um ser humano E aqui é pra ser o que mesmo? Aqui é quem ouve bem Ou ouve tudo Quem ouve tudo? Os anjos ouvem tudo Não sei Calma Vamos ler de novo Tô esquecendo O bilhete diz Aqueles que desejam fortunas Encontrarão o selo de cima Aqueles que não temem a escuridão Encontrarão o selo do meio E aqueles que ouvem mal Encontrarão o selo de baixo Ou aqueles que ouvem muito bem Então ele ouve muito mal Ou ele ouve muito bem Quem que pode ou ouvir muito mal Ou ouve muito bem? O coelho ouve muito mal Ou ouve muito bem? Sei lá Tem animal É isso aqui é os animais Tem animal que ouve muito bem O do meio O do meio é que não teme a escuridão O do meio ou é esse aqui Ou é o das caveiras Ó Deseja futuro Não pode ser esse Pode ser esse Isso aqui não sei Não sei o que é isso Isso aqui não tem nada a ver, cara Eu tô aqui Não sei, né Tô pensando nos bichos Hum Não sei Eu não sei Eu não sei, cara Eu não sei Foda-se Libera a porra do chat Eu não tô com paciência pra isso Ah, ninguém sabe Ok Então deve ter outra maneira De descobrir Ok, ok Que rastros na sala? Aqui no baú Ah, aqui tem selos Eu continuo procurando Então nota um selo Onde a carta estava Entendi Isso aqui é a fortuna Meu Deus do céu Não tem a ver com o que é Os selos ali Tá, mano Mas por que que é aqui? Tem uma sala secreta, cara Tem uma caveira aqui, ó Isso aqui é da escuridão É a caveira Ah, que beleza E como é que eu saio daqui? Bom, já tem o que eu preciso Calma, onde é a escuridão nessa merda? Ah, horrível Horrível Patético Ruim demais Finalmente Estímulo Meu teste não sei o que Pra acertar todo o potencial da minha mente Consegui Você está me ouvindo, Magníficos Eu estou pronto Temos que lutar Tudo bem Venha de mim no duelo, filho Sou bom de duelar A criatura Moise Quem é a postura Não contra nenhuma carta Nox Impossível sacrificar Uma galada Essa criatura está com a mente Diretamente mesmo que Acha uma criatura diante dela Ah, mas com essa mão Eu não faço nada Então vamos trocar Tá, essa mão é pior ainda Então vai, vence Olha Olha, cara Impressionante, cara Como que numa mão de quatro cartas Não vem a fucking carta Que eu preciso, velho Uma carta de invocação tradicional, mano Pelo amor de Deus, velho Não faz o menor sentido, cara Quantas cartas eu tenho Que são de bater Duas Três Quatro Cinco Seis Sete São sete cartas Num baralho de vinte, cara Vinte cartas Mão de quatro É, eu tenho sete Já no mínimo um Máximo quatro São oitenta e cinco Vírgula vinte e quatro Por cento Oitenta e cinco Vírgula vinte e quatro Por cento de chance De sair Com uma dessas cartas Na minha mão E eu não saio com elas Eu leio seis vezes Foram seis mãos Foram seis mãos Eu resetei a mão Nas três duelos Seis vezes Porra, obrigado Tá 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 Bom, carta de Mox É essas joias Provavelmente, né Então tem que matar Esse bicho, que esse bicho cai na hora Esse aqui pode ficar me atacando diretamente, não tem problema É... Tá, a gente vai ter que tomar um dano mesmo Tipo, de começo não vai ter o que fazer Se eu invocar o Karandiru Não, mentira Vamos invocar o Karandiru sim Bota ele aqui Ah, mas ele vai andar pro lado, não vai? Puta merda Puro demais, cara Ah, mas ele evoluiu? Ah, esse bicho ataca direto, verdade Então tá bom, então tá bom Olha só, esse bicho perfeito aqui agora Show de bola A gente vai botar ela aqui Porque aí o Karandiru anda pra cá e depois ele vai destruir esse bicho Perfeito Ok Ataca Agora esse bicho morre Esse vai morrer também Porque não tem outro Frieza no campo Perfeito Agora eu preciso dar mais coisa de dano GG, né? Acabou Show de boela Show de boela É só me dar uma mão decente Que dá pra jogar Isso foi extremamente instigante Ainda não acabou, certo? Desejo ver a luz novamente Quero cantar Dançar Você não vai me abandonar Certo? Desculpa, tia Tá tarde Eu preciso ir embora Se eu abrir a porta Você passa aqui Quando voltar E me deixa ir Por favor Não posso Calma Que lado que abriu? Abriu pra cá, né? Puta que pariu Toda vez essa palhaçada É O bilhete diz Cara Grimora Creio que o plano do PO3 Seja mais perigoso Que uma simples busca por poder Temo que esta suma transcendência Possa ter resultados Imprevisíveis e catastróficos O bilhete está incompleto E acaba brutamente Peço que você considere Ah Você chegou Como meus aprendizes se comportaram Não importa Temos questões muito mais sérias Pra resolver Compreende seu papel Nesta tela Que está sendo pintada? Não Você é o pincel E o artista impunha você Com uma precisão Assombrosa O presságio Fere meus olhos O futuro é muito Muito funesto Primeiro lutemos Contemple O pincel do patrono Da magia Meus aprendizes Morreriam para receber O toque deles E serem mortalizados Em uma carta Mas eles tem outros poderes Ele tem outros poderes Precisamos de Cor Caralho Meteu o Brasil ali É isso? Um alvejante Viria a calhar aqui Caralho Ele está trocando Todos os poderes Das minhas cartas Cara Nem fudendo Se a turi é atingida Que a turi é atacante Sofre um ponto de dano Caralho Busca alta Porra Mudou meu louva-a-deus Rei Cara Nox derrubi No lugar de onde estava Nove Meu Deus Dá uma joia de cada Para todos O número de joias Verdes No lado do tabuleiro Chega a controlar Que merda Se eu troco Essa mão Se eu trocar a mão Ele vai pintar tudo de novo Vai Que filho da puta Caralho Eu vou ter que refazer Todo meu baralho Para jogar contra esse cara Que bagulho insuportável Nossa Esse aqui acabou Ficando com a mesma Com a mesma habilidade Cara Se eu encher o deck De esquilo É isso Vou ficar invocando esquilo Com um monte de poder Caralho Caralho Eu nem sei como jogar aqui Esse bicho também Ganha coisa Agora eu entendi Por que que Esquilo não tem dano É verdade Então tem que ser Encher o deck De esqueleto Velho Mesmo assim Ainda é ruim Porque Tudo é 1 barra 1 Bom Vai ser difícil Isso aqui é só Para dar poder Para as cartas de mox Isso aqui é uma carta de mox Isso aqui está ganhando poder Porque tem joia verde No tabuleiro Ok Cara Não vai dar para ganhar Isso aqui Posso dar tipo Muita sorte Aí Eles ficam dando um monte De habilidade relacionada A mox Que é inútil Para mim O bagulho é matar Essa carta Se eu matar essa carta Esse cara fica muito Muito fraco Só que eu tenho que matar ela Sem morrer no processo Esse que é o problema Esse que é o problema Esse é um grave problema Coelho com habilidade Tudo Ah, mas esse é bom Criou uma mox de rubi No lugar de onde estava Ok Já vai me ganhar um tempo Criou nada Não criou mox de rubi Porra nenhuma Ué, quando ela sai de campo Eu crio mox de rubi Não criou Ah, vamos tentar de novo Com esse deck Focando agora Em destruir aquela paredona Se não der Aí eu remonto o deck Nossa Que preguiça De remontar o deck Minha gato, mano Ó a carta Sem ataque Caralho Esse é o mais triste Mano Ver o meu louva a Deus Sendo mudado É muito triste Essa carta é atingida A criatura atacante Sofre um ponto de dano Eu tenho que lidar primeiro Com essa carta Porque senão Esse bicho fica tendo Ataque toda rodada Tá ligado A esquerda entra de graça Esse aqui vai matar Esse aqui Daí esse aqui Vai começar uma coisa Eu vou começar a dar um Mas eu não queria Eu tinha que conseguir invocar O bicho que dá três aqui Tá ligado Tinha que conseguir Comprar ele logo Eu não perco ainda Vou tomar Não, eu perco Caralho Vou botar você aqui Não vou invocar caveira ainda Calma Calma Ela tem que morrer Então Ela não pode ser Simplesmente sacrificada Por aí sim Ela criar um bagulho De mox Agora eu tenho Um mox No meu campo A gente mais lá Trabalho Que é possuir Essa carta E ganha um De poder Então aqui Se eu invocar Esse bicho Eu consigo atacar Só que se eu invocar Ele Tá Eu posso invocar Ele aqui Isso Aí agora Eu vou atacar Atacar Esse bicho Não vai morrer Porque esse aqui Não tem poder Eu aguento mais um turno Se eu invocasse Se eu invocasse Se eu invocasse Se eu invocasse Ela criou um mox Derrubir no lugar De onde estava Perfeito Ataca Ok Vai morrer Show de bola Meu mox Continua ali Agora eu criei Outro mox Aqui Show Isso Estouramos aqui Perfeito Agora eu só preciso Comprar o meu bicho De três Eu preciso Comprar o meu Bicho de três Seria muito interessante Se viesse a habilidade De você Comprar uma carta Por cada mox No seu campo Ficar dando dano De um em um Aqui Não vale a pena Cara Só passar Por enquanto Puta que pariu Nossa criatura Entra em jogo Compre o número de cartas Equivalente Quantidade de cartas De mox Agora você veio Agora você veio Mas vou ter que te invocar Fazer o que Vai que eu compro A carta que eu preciso Ah não Mas eu preciso De sacrifício Para te invocar Ai que merda Invoco você Sacrifico Vou comprar uma carta Se eu só invoco você E deixo você no campo Isso aqui vai morrer Mas ai na próxima rodada Não tem como invocar isso Então é melhor Arriscar cara Posso fazer jogada Do coelho também né Então eu jogo aqui E tal Compro o coelho Então eu vou basicamente Trocar essa carta Pelo coelho E ai eu invoco Esse aqui no lugar É melhor Caralho 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 Tem agora Isso aqui no coelho Também Tá A gente pode usar isso No próximo turno Provavelmente É melhor ficar com o coelho Na mão Porque ele entra de graça Essa carta já vai morrer Mesmo Caralho Não vem O meu bicho De três de ataque Cara Tá Vamos A zero a zero Que eu vou dar um Ok Vamos passar o turno agora Ih Esse bicho aqui É problemático Aí Finalmente Se a criatura morre Ela cria uma mox Derrubindo o lugar Ok Nossa Lanta Eu vou ler Que possuiu essa carta E ganhou um de poder Ah Mas o fato é que Se eu tirar esse daqui Esse mox Vai ficar zerado né Mas não dá Eu tenho que matar Esse bagulho Não tenho o que fazer Só que esse mox Ficar zerado É ruim pra mim Porque aí Esse passa Até ataque Só que se Eu posso sacrificar mox Pra entrar Não posso Tá Calma É Vou colocar o coelho O coelho vai me deixar Comprar uma carta Vou sacrificar o coelho E o coelho Vou atacar aqui Vou dar 6 Só que esse aqui Já vai me atacar logo de volta Tá ligado Esse que é o problema Eu precisaria Ai mano Ruim hein Ruim Porque essa carta morre Porra Essa carta aqui É foda velho Essa carta entrar no próximo turno Me fode Eu precisaria Eu precisaria que ela morresse Se eu só passar Eu vou dar 1 Essa carta Só que aí Se eu só passar Eu perco essa carta Perdendo essa carta Mas aí pelo menos É isso A melhor coisa A se fazer É não fazer nada A melhor coisa A se fazer É não fazer nada Por enquanto Esse bicho Entra com 1 Aí fodeu Aí Aí eu não sabia Aí fodeu Aí Aí Eu não sabia Eu achei que esse bicho Não entrava com Não é que fodeu Mas é que aí Eu perdi minha compra grátis Tá ligado Ué Poder dessa arquitetura Igual o número de jazores No lado do tablet Que eu ia controlar Meu Deus Por que você não lê Hayashi Basta ler Basta ler Basta ler Por que vocês não leem Em chat Basta ler Na minha cabeça Esse bicho aqui Que ia entrar Eu tinha certeza Eu tinha certeza Que esse bicho Que ia entrar Era o bicho Que dava 1 de ataque Pra esse bicho aqui Mas é o contrário É o bicho Que ganha ataque Pela joia verde Ou seja Vencei tudo aquilo Pra nada Não era Não precisava Disso tudo Tá Então agora é o seguinte Agora complicou Quer dizer Mais ou menos Né É Só que aqui Eu vou tá tomando 3 E não vou tá dando nada Esse que é o problema Então se eu Invocar Eu não tenho nada De coelho aqui Né Criatura moela Criatura de nox Tá Eu não posso me dar o luxo De invocar esse bicho Agora Porque se eu invoco Esse bicho agora Eu não sei que invoque ele Pra matar esse daqui Mas eu não quero Eu não quero Eu quero guardar ele Pra atacar esse cara Mano Será que dá pra ganhar Quer dizer Dá pra ganhar Sem matar esse bicho Mas É difícil 3 em 3 Mas daí ele invoca Um outro bicho Aqui Eu tô fodido Mas no turno que vem Ele não vai fazer nada Ainda Seria só no próximo Caramba Difíceis decisões Né cara É difícil manter Eu tomar alguma atitude Nesse jogo Cara Ah Eu acho que eu vou fazer O que eu tô afim de fazer É isso aqui Essa é a Essa é a carta Que eu tava achando Que vai Que fazia O que eu tava achando Que fazia Tá Ok Agora Agora que vai acontecer O que eu não queria Que acontecesse Daquela vez Caralho Se eu só tivesse feito Essa é exatamente A terceira rodada Eu estaria matando Esse bicho agora E essa carta Não ia ser um problema Eu achei que era Essa carta Que tava aqui Mas não era Que burrice Como esse bicho Só tem um de vida Cara Eu vou ter que deixar O turno passar de novo Só que aí Esse bicho vai morrer Ai Que insuportável Eu acho que eu vou Tacar o foda Esse pra matar Essa parede Eu vou só começar A atacar direto Próximo turno Ele só vai ter Um de ataque Esse aqui Ainda me dá Um coelho na mão Que é ótimo Perfeito Mato você Me livra Agora eu tô tomando um Se ele não invocar mais nada GG A gente já ganhou No mind game Acho que é isso Bom, não sei Às vezes ele não invoca Nada numa rodada E invoca na outra A gente guarda as caras Mota o seu lado Tabuleiro Ok Tá, daí agora é Agora a gente bota Você aqui Ah, mas você aqui Ainda não dá Por enquanto a gente não faz nada Só ataca Olha lá Ele vai botar mais carta no jogo Tá, compramos bem Compramos bem Nossa, compramos muito bem Esse símbolo foi ótimo Porque agora eu ganho Acabou Caralho Consegui, vagabundo Terei que usar o pincel Das minhas cartas Novamente Ah, não acabou Cara Ah, mas vai acabar agora Ih 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 Ah, que engraçado Cara Acho muito engraçado Quando tem o segundo round E aí O 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 Caralho Sobrou só a mina dos ossos Né, cara Sobrou só a mina dos ossos Conquista alcançada Mago mentor Pois bem, lutamos E agora falarei, então Meu olho Ele dói porque se recorda De ser arrancado Pelo leste em pessoa O patrono das feras E é isso que ele é Uma fera Arrogante, teimoso Obcecado por poder Mas ele está longe De ser o pior patrono A ganhar destaque Digamos que perder o olho Está longe de ser a pior coisa Que pode acontecer aqui Você tem Caralho Eu não li, cara Eu cliquei duas vezes Não deve ser uma informação importante Olha o Frieza Ok Até agora eu não sei porque ele queria matar o muro Porque o muro bufava a maioria das cartas dele, cara Tudo bom, esquema postura Não controla Não controla Nenhuma carta de mox Bola de esquilo Mestre Loranum Não, já tenho Mega aprendiz Não, agora o que a gente vai fazer? A gente vai Comprar packs É isso que a gente vai fazer É isso aqui Grande Kraken Essa criatura submerge durante o turno do oponente O que permite que as criaturas diante dela Ataquem diretamente quem a possuir Oh, que bosta 1 barra 1 Custa 1 para entrar Só isso aqui? Parece tão interativo Tá vazando aqui Só isso Tá vazando Cá estamos No primeiro andar novamente Bom, já derrotamos Falta o bicho dos ossos, né, cara? Falta aqui a lotária, mano Oh, meu Deus Quem diria que ia sobrar ela? Caralho, você pode... Isso Tem coisa pra cá? Não Mas calma Vamos comprar uns packs aqui, ó Ocear O que você tá vendendo? Tá vendendo a Ouroboros por 8 Detromói, criou uma cópia de si mesmo na sua mão Não é bom Não é bom, não é bom, cara Precisa de dois sangue Se ela fosse um sangue pra entrar Talvez Talvez Porque aí dá pra ficar, né Loop infinito em cima da gato Mas... Me dá um pack Tem várias cartas que eu não achei ainda, cara Aumento a opira já tenho Toca já tenho Ó, outro louva-a-deus Rei Tá valendo O gato Por aqui Quando a criatura entra em jogo Concede uma bateria Quem é possuir Whatever O gato O gato O gato O gato O gato Pô, essa aqui é boa, hein? Já tinha bruxa? Acho que já tinha, mas... Entra só com dois ossos 1 barra 1 O gato O gato Gera um osso no final do turno de quem é possuir Ó, essa é nova Essa eu não tinha Turayuli Pô, esses pacotes estão tristes, hein? Não dei nenhuma carta que eu não tenho ainda Beoroboros, por exemplo Será que tem carta que só não vem Nos packs, cara? Porque não é possível Esse louva-a-deus rei Pior que o boneco fica lá, né? Então se eu quiser só ficar farmando lá Voltando lá e farmando Eu posso Bom, agora eu tenho vários louva-a-deus rei, né, filho? Agora eu tô OP Pelo menos isso Agora eu posso botar um monte de louva-a-deus rei No lugar dos outros bichos nível 1 Que não são tão bons Meu Deus Três louva-a-deus rei Pelo menos Com certeza Tira a víbora A víbora eu nunca usei Sinceramente Não foi necessário Nenhuma vez Aí eu tenho que ter duas Esquilo e toca Dois esqueletos Cara, a gente pode tirar uma toca agora Sinceramente Acho que eu vou botar outro louva-a-deus rei, cara Acho que com esse deck eu ganho daquele filho da puta Uma gato Acho que dá pra aumentar a gato agora Agora eu vou focar mais em invocar o louva-a-deus rei Ele é meu bicho mestre Ele só tem um de vida, né? Isso que é foda Em vez de mais toca A gente tem mais gato Vamos com essas 21 aqui Talvez eu tire um esqueleto depois Vamos ver como é que vai ficar Foco o Uraiuli Mano Quais você acha que são as chances de invocar o Uraiuli? O Uraiuli precisa de quatro sacrifícios, mano É muito difícil invocar ele A única forma é usando aquela carta da bateria lá Que me dá três Senão é quase impossível Bora Agora eu ganho de você, sua mocréia Não com essa mão Essa aqui é mais possível O meu problema pra ganhar dela é esse bicho Cara, pior que sabe o que eu acho? Eu vou ter que meter umas víbora, cara Porque eu não consigo matar esse bicho Sem a víbora Eu não tenho bicho forte o suficiente pra isso Meu único bicho forte Ataca direto E aí E esse bicho vai pra onde eu invocar Então ele sempre mata o meu bicho primeiro, cara E aí eu fico sem jogada depois, tá ligado? Esse é o segredo pra ganhar dessa mulher Eu vou precisar da víbora Eu vou precisar botar minhas víboras Porque senão, fodeu Tá vendo, é isso que sempre vai acontecer Esse é o sensor meio mais poderoso Depois de um turno tabuleiro É, tá vendo GG já Pobre deus rei Calma Talvez não tenha sido GG ainda Não, já foi É, já foi Porque eu não vou conseguir matar o bicho dele Vou colocar uma isca pra ele matar Não, porque o último Eu preciso de um Só se eu sair com uma mão perfeita, né Tipo Dois esquilos Um Um É, bagulho de toca E o bicho nível 3 Aí sim Senão, não dá Caralho, não ganhou ainda, tio Cadê a víbora? Esse bicho aqui também serve, por exemplo Porque eu ganho tempo, né Mas O ideal é a víbora mesmo Porque eu já elimino ele logo de cara, tá ligado? Bota duas víboras Tira 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 um esqueleto Tira um louva-a-deus Bota uma terceira víbora Três víboras Guarda isso, tá? Tira um esqueleto e um louva-a-deus E botei três víboras Tá, só que eu preciso da toca na mão Pra invocar a víbora Esse é o problema Tá, aqui pelo menos Essa mão dá pra fazer a estratégia do bait Ou dá pra invocar a víbora logo de cara também, né Eu acho que é melhor a víbora Em vez de fazer o bait Que a víbora vai sobrar na minha mão Porque ela sobra com o esqueleto Não, o esqueleto vai ter que ser O esquilo É, o esqueleto seria o bait Nossa, bem que o esqueleto não É, ele ia sair do campo na verdade, né Porque ele morre depois de atacar Esse bicho não É melhor invocar a víbora logo, cara Porque eu me livro de uma vez por todas desse bicho Porque esse bicho dele Ele não só é chato porque ele fica pulando de um lugar pro outro Mas porque ele tem dois de ataque, tá ligado? Ele bate forte esse desgraçado Tá, agora É bom eu invocar o lobo em cima da víbora, sinceramente Pra ele já evoluir Louva a Deus, daria mais dano? Daria mais dano Mas eu não ganho mesmo E o lobo tem mais vida, então Vamos assim O problema é esse bicho aqui, ó Puta, ele vai entrar com outro aqui? Aí é foda, velho Com vida suficiente pra mim Com ataque suficiente pra mim matar Eu consigo ganhar esse turno? Não consigo, cara Se eu tivesse comprado Se eu tivesse comprado um esquilo aqui Eu ganhava esse turno Eu dava cinco certinho de dano Que eu daria... Cara, sinceramente aqui a melhor jogada é já invocar... Se bem que aí eu vou invocar ele e ele vai morrer anyway, né? Não sei que eu bote ele aqui Ou aqui Eu vou botar ele aqui É Eu vou ter que sacrificar o lobo Porque aí eu garanto um coelho na minha mão Próximo turno Adeus, lobo Você já ia morrer mesmo? Tá Aí agora você sai Agora eu tô pensando onde é melhor eu colocar Esse bicho vai evoluir Então se eu não colocar... Talvez eu perca anyway? Não, não vou perder porque eu vou dar um dano, né? Se eu botar aqui ele morre Se eu botar aqui Esse bicho não morre Então é um dos danos a mais no próximo turno Aí um com dois com um coiso Talvez dê ruim demais Então é melhor matar esse bicho logo Só que esse aqui vai ficar com muita vida Depois vai ser ruim pra matar ele É que eu não sei pra quanto que esse aqui... Esse aqui fica 3 barra 3, né? Se eu der um agora ele deve ficar 3 barra 2 Então ele não vai morrer no próximo turno do cara ainda Ou seja Ruim Só fica escrevendo, cara Agora essa compra é essencial Hum É, não foi uma compra ruim Mas não me serve Caralho, se eu tivesse invocado atrás desse cara Eu tinha... Eu matava ele no próximo turno Eu resolvi focar e matar esse Porque eu não achei que eu pudesse... Meu Deus É, mas aí é o RNG, né? Vou fazer o quê? Não posso fazer nada Aí o RNG não quis colaborar comigo RNG RNG demais Mas tá Já deu pra durar mais, tá ligado? Você já viu que já teve duelo Se eu tivesse comprado algumas coisas melhores e tal Ou se eu tivesse feito a jogada que eu pensei inicialmente Teria chance Tá, aqui eu já vou pensar na próxima jogada dele Então se eu invocar o skill aqui e usar o bait Eu já vou dar dano no bicho dele ao longo do tempo Sem perder O meu lobo a Deus Então essa é a... É a ideia Por enquanto Tá, agora as próximas compras tem que ser boas Não foi uma compra ruim Não foi uma compra ruim Na verdade Tá, eu não ganho ainda A gente não pode invocar o lobo pra ele não morrer A gente pode invocar ele aqui, né? Porque aí ele já vai estar preparado E ele não deixa esse bicho entrar Caralho, isso é importante também Só que aí ele morre no próximo turno Esse é o problema Ah não, mas eu mato o bicho Tá, ok, ok Tá bom Ok, tá Tamo jogando O bicho dele vai entrar Mas não tem ataque Tá Tá bom Acho que essa aqui Tamo bem E agora o lobo vai evoluir Então vai matar esse bicho Ele não vai conseguir ficar grandão Perfeito Acho que essa aqui vai dar bom O chat Eu sei que aconteça um desastre É que eu vou ter que matar ela duas vezes Provavelmente, né? Esse é o negócio Você está quase lá Mas acho que você não gostará Do que vai acontecer Ah, não é possível Ah, não tem Claro que eles voltarão Como cadáveres Beleza Zero de ataque Subir Tá, se eu invocar o coisa aqui Ele morre O gato pode ficar aqui Porque esse bicho ataca direto Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai ter que ganhar no dano Ao longo do tempo Como eu vou estar dando mais dano aqui Eu vou ganhar ao longo do tempo aqui Então a gente vai Eu vou pra você Você aqui Você aqui Perfeito GG, né? GG GG, GG Carambolas Consegui, vagabundo Inacreditável Ah, puxa Matamos os quatro bosses Você me derrotou Não esperava por isso Sei que o seu desejo é tomar o lugar do Lash Mas cá entre nós Você ainda tem tempo pra mudar de ideia Imploro pra que você me poupe Pegue isso e vá embora Eu já não gostei Nossa criatura Entrei no jogo Descarta sua mão Então compre quatro cartas Cara, essa carta é muito boa Porque Descarta sua mão E compre quatro cartas Então tipo Você pode ter uma cara na mão Você vai comprar quatro Essa é o tipo de carga Seria banida no Yu-Gi-Oh, por exemplo Matura ataque espaço da direita Esquerda do espaço Que estiver diante dela Matura Ok Tem mais Maturaie com 7 409 x 1 Pegue meus pré Criando esqueleto Na sua mão Ok, ok Show de Buella, hein? Show de Buella, hein? Tem lugar novo no mapa? Ó, mas esse cara não tava aqui antes. Minha nossa, você deve ter notado que a ponte já foi reparada. Então me pediram pra te dar umas dicas de como montar o baralho. Por exemplo, use cartas raras. Elas são mais poderosas que cartas comuns. Confesso que não suporto mais os patronos. Os patronos e as ambições doentias deles, pra ser sincera. Filho, eu já matei eles, sua otária. Sabe dando dicas de montar baralho? Montei meu baralho como ninguém. Destruí os otários. Inclusive eu preciso fazer o ajuste. Tenho que voltar minhas cartas inúteis. É. O que eu fiz mesmo? Víbora. Tira as três víboras. Tá? A gente volta um esqueleto. E a gente volta um louva-a-deus. Perfeito. Essa era a minha versão. Eu tô pensando em botar esse bicho raro. E entra por cinco ossos e reseta minha mão. Qual que é mesmo? É esse aqui? Não. Esse aqui, ó. Custa cinco ossos? Custa cinco ossos. Mas... Dá pra conseguir cinco ossos. Eu faço tanto sacrifício, cara. Deixar assim, por enquanto. Calma, caralho. Vocês podem ter calma que eu ainda vou explorar o mapa? Agora eu já sei onde é porque vocês não calam a boca, mano. Meu Deus do céu, mano. Os caras não conseguem. É um nível de ansiedade que eu nunca vi igual, velho. Hum, ah, você nos encontrou. Isso é bom? Isso é bom. Nós precisamos, precisamos. Precisamos de duplicatas. Veja o diagrama. Duas de cada. Obrigado. Ah, você conseguiu as cartas? Duas cartas coveiro? Calma, não. Qual que é a carta coveiro? Eu nem sei qual carta chama coveiro. Ah, é essa carta aqui. A secretaria gera um osso no final do turno de quem é construir. Ah, eu tenho três. Então tá tranquilo. Feche os olhos. Vai ser brutal. Muito obrigado. Aceito essa recompensa. A criatura gera um osso no final do turno de quem é possuir. Além disso, a criatura gera um osso... É. Caralho. Ela ficou com o dobro. Caralho, ela gera dois osso. Ela entra por um, gera dois no final do turno. Caralho, ela ficou OP. Ele não só dobrou o... Ele dobrou o poder, além de ter dobrado a defesa. A vida, no caso. Precisamos para nós experimentos. Precisamos de duplicados. Vejo diagrama. Ah, esses ratos. Eu tenho dois desse rato também. Caralho, se vier o louvar a Deus... Atos funge. Quando a criatura entra em jogo, cria uma copa de si mesmo na sua mão. Além disso, quando a criatura entra em jogo, cria uma copa de si mesmo na sua mão. Pô, mas não dobrou o ataque e a defesa. Ele já era 2 barra 2. Louva a Deus, louva a Deus. Ah, essa carta aí eu não quero. Conseguiu? Consegui. Vai, dobra também. Será que chegar em uma que eu não tenho duplicata? Daí eu tenho que ir lá conseguir a duplicata para poder ir para a próxima? Quando eu trouxe uma opção... Ah, ou whatever, eu não vou usar isso aqui. Ah, bruxa não, cara. Eu não tenho duas iguais dessa, cara. Principal não tem nenhuma dessa. Qual que é? Não é essa aqui? Ah não, é outra. Tem umas bolinhas. Não tenho nenhuma. Que bosta. É daqui, né? Será que vende no shopping? Agora eu entendi por que você tem que comprar... Por que tem o bagulho de farmar a pack, velho. Ah, é essa carta aqui, ó. Custa dois dentes. Essa, não é? É essa. Nice, eu posso comprar duas. Ah, mas ele troca! Estou nem fudendo, cara. Meu Deus, vou ter que ir lá formar dente. É inacreditável. Tá, vamos formar duas partidinhas só. Que aí eu pego dois packs lá. E GG, tá ligado? Tô tentando maximizar os ossos, entendeu? Tá bom, já vai. Tá bom. Vamos descer. Não é possível. Aquela carta nem é rara, cara. Aquela carta nem é rara. Ela vai vir. Ela vai vir. Vamos ver. Agora ela vai vir. Vamos ver. Agora ela vai vir. Não veio. Vai tomar no cu. Esse jogo é ruim demais, cara. Calma, calma, calma. Calma. Esse aqui é o melhor que tá pra fazer. Ok, formamos dez ainda. Tá nice. Vinte e cinco, filhos. Dá pra... Dá pra abrir cinco packs. Não é possível que agora não vai vir, tá? Não vier, foda-se. Não veio aqui. Quase dei meus click e comprei uma carta sem querer. Veio, veio. Olha aí, show. Nice. Ainda sobrou quinze pra se precisar comprar outro pack. Peguei, tio. Sim. Ela faz com a secretaria nesse jogo. Comprei o número de cards equivalente agora. Ah, tá. Nossa, essa cara ficou forte também. Ih. Acabou. Você encontra uma exótica chave bruxuleante. O propósito dela é desconhecido. Duas iguais. Ah, ele precisa do coveiro de novo. Eu só tinha três coveiros. Eu gastei dois. Pô, mas será que agora ele só reseta? Não vai... Ele vai só começar a rotacionar a mesma linhagem de cartas da outra vez? Ele vem de coveiro aqui, ó. Nice. Se repetir a próxima carta, eu sei que ele só tá... Fazendo a mesma volta. É, a mesma coisa. É, então é triste. Muito triste. Não tem mais nada escondido? Não. Tá, uma coisa que a gente pode fazer, então... Calma aí. Deixa eu só mexer. Essa carta aí que ele me deu é boa, cara. Essa aqui entra... Cadê? Coveiro Master aqui, ó. Essa criatura gera um osso no final do turno de Campos 3. Então, ela vai me gerar dois ossos. A gente pode botar duas dela. Nossa, mas tá ficando sem espaço o deck. Não sei se também é a melhor das ideias. Tira um esquilo. Esqueletos eu tenho. Tem mais um. Então, vou dar um esqueleto. Tira mais um esquilo. Nada mais é do que um esquilo. Melhor. Tira mais uma toca, talvez. Caiulho sai também, claro. Coveiros, duas gatos. A gente tem seis esquilos. Duas tocas. Duas águias, um caribu. Uma carne robô. Quatro louva-a-deus. Duas gatos. Uma mãozinha. Tirar uma gato. Não, se bem que a gato agora é importante, né? Eu ainda não duelei com essa versão do deck pra valer. Vou deixar assim por enquanto. O bicho de me dar osso tá lá só pra eu usar a carta que me deixa comprar minha mão toda, cara. Só que eu tô com quantas delas no deck? Uma só. Eu vou botar duas. Não, acho que não precisa. É... E agora? Onde eu vou? O que mudou aqui? Oh, caralho. Deve ser... Deve ser lá na ilha principal, né? Só... Falar com esse cara aqui de novo. Ou talvez seja com o Lash, né? Deixa eu ir lá no Lash. Cara do barco, capeta do caixão. Que cara do caixão? Eu não faço ideia quem que é cara do caixão, mano. Ah, tá. Esse bicho aqui é verdade. Eu tinha esquecido desse bicho aqui, cara. Verdade, verdade. Você não tem nada a oferecer? Tá. Ele continua não servindo pra nada. Esquecido completamente dele. Bom, então a gente vai pra... Essa base. Cara, mas eu acho que eu vou parar por aqui, mano. Não é possível. Já tá muito tarde. Chegou a hora, desafiando. Escolha o patrono com estilo que você deseja tomar. Ah, eu vou no Lash. É isso. Bolo! Você não faz ideia do que se perdeu. Um ciclo de vida e morte cuidadosamente regulado. Emoção, terror, mistério. Desvairado, pescador falhou novamente. Suponho que eu já saiba qual patrono me venceu. É claro, PO3. Essa aberração sintética não entende de arte. De estética. Monstro, preferia você como um arminho. Peraí, Munda. Jamais serei o seu arminho novamente. Vamos jogar. Ih, vai ter um duelo entre os dois? Você enfrentará o patrono que escolheu, mas será uma versão turbinada dele. As coisas vão ser diferentes. Calma. Sou eu? Ah. Uma versão turbinada dele? Ah, eu acho que vai dar ruim, hein. Entrar um automato. Ok. Vou deixar isso aqui. Tenho que dá-lo ao Draga. Ele não é tão inútil quanto eu pensava. Meu Deus, o que tá virando isso aqui? Mesmo eu bloqueio as cartazinhas dela que tem o selo aéreo. Pelo de mão, tem uma pilha de ósseo aqui. Perfeito. Caralho, o que tá acontecendo? Mano, what the fuck, velho? Equilíbrio de poder. Equilíbrio de poder. Equilíbrio de poder. Caiu na real? Podemos começar? Podemos começar? Ótimo. Beleza, virou outro jogo. Essa é Robotopia. Outrora, o majestoso paraíso tecnológico. Ele é governado por quatro. Mega robôs. É isso. Você tem que ir lá e derrotá-los. Por quê? Para executar a suma transcendência, obviamente. Não importa o que isso quer dizer. É do seu interesse, tá? Levantar? Não. Temos que transcender. Meu Deus. Meu Deus do céu, cara. Ah, eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui. Tá muito tarde, cara. Isso aqui vai começar um novo jogo. Eu vou ter que derrotar novos quatro bolas. Não é possível que esse negócio tá tão gigante assim. Não tem mais meu baralho. A gente continua na próxima. Caralho, o jogo é bom. O jogo é bom, mas eu não sei quando ele vai acabar, cara. Ele simplesmente não acaba. O jogo é bom, mas eu não sei quando ele vai acabar, cara. E aí, eu vou parar por aqui. 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 E aí, eu vou parar por aqui.